Programa de receita de anúncio. Vem cá, que eu vou te explicar. Olha só a pergunta do Benício, gente. A pergunta dele é mais relacionada à média de 1K de visualizações. Então, assim, se você publicar 13 vídeos e cada vídeo pegar 1K de visualizações e você atender todos os outros pré-requisitos, sim, você ativa o programa de receita de anúncio. A questão é que se você publicar 20 vídeos e 13 desses vídeos bateram 1K e os outros 7 vídeos não tiveram 1K, tiveram menos visualizações, não dá uma média de 1K. Entende? Então, assim, não basta ter 13 vídeos com 1K. Tem que ter uma média de visualizações de 1K. Nos últimos 30 dias em relação às suas publicações. Como que calcula essa média? Vamos lá. Então, nos últimos 30 dias, você publicou 13 vídeos. O que o Quai vai fazer? Ele vai somar as visualizações de cada um dos vídeos e vai dividir pelo número de vídeos. Então, ele vai somar a visualização do vídeo 1, do vídeo 2, do vídeo 3, vai somar tudo e vai dividir por 13, nesse caso hipotético. Tem que ser 1K ou mais. É a média. É a média de visualizações entre todos os vídeos postados nos últimos 30 dias. Então, por exemplo, um vídeo pode ter 200 visualizações. O outro pode ter 1.800 visualizações. O vídeo de 1.800 visualizações vai cobrir o vídeo de 200 e vai equilibrar. Então, 1.800 mais 200 são 2.000 dividido por 2, porque são 2 vídeos, é igual a 1.000 visualizações. É uma média de 1.000.